Eu quero mover montanhas, ter o meu nome na rua onde tu andas e tu estranhas Mas na melhor das hipóteses eu tenho apenas 25 anos e posso fazê-lo sem impostos Os bolsos, caminho tipo pé descalço, nada faz sentido se não foram feitos esforços Guardo o teu dinheiro na boca, apreencho os espaços Pode ser que poupes alguns embarazes, porque tudo o que eu vejo tem o seu cortejo Não deixo nada malejo, vando sempre o meu queijo Porque no meio deste materialismo me trato de prata como melata Vejo o tempo que você gasta, eu sou entusiasta e nem na música me toque-se um braço Até respondo em tons de golo, há tantos cães atrás do mesmo moço E tantos com mais talento nunca tiveram uma precha Outros já lançaram, mas ainda se nota à graxa E é no estúdio onde me sinto mais alto, no meu terceiro andar às vezes penso em dar um salto Talvez da janela do anonimato, mas vejo que a indústria continua a cuspir no próprio prato Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu E a fama? Essa cabra não me dá cama, o programa é só drama e para mim é holograma E tu? Já vi que és fixe mais para sentires alguma coisa O esqueleto tens no armário e manda-te partir a loiça Mas eu não fujo ao que sempre não vês Agora dou um beijo à minha mão como se nasces outra vez E juro, estou farto desta vida mosquinha Tipo a minha mãe, há para pura felicidade numa raspadinha Não acredito mas convinha, nem precisava ganhar o prémio todo sozinha Porque essas coisas são de mão beijada Prefiro sentir dor do que não sentir nada Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu Eu sou real, sem corantes nem conservantes O mesmo gajo sempre com mais três rugas do que tantos E estou a um metro e treinta e seis no céu Mas por outro lado a mesma distância do chão E eu nem vou nem muito alto nem muito rente O meu percurso é natural, eu sigo em frente Porque o vosso jogo é muito fechado e claustrofóbico Eu sinto-me em pânico como um padre ao ouvir as confissões do satânico Procuro sucesso tântrico Trocar o nome pela cara juntando o útil ao prático Sem contrato e longe do estrelato Onde todo o resto do lado eu Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu Eu tenho força e vontade, o tempo é o duelo O meu talento é próprio e não vou estar a vendê-lo Só por 15 minutos debaixo do holofote, apaguei essa luz que engrandei ao meu spot Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu Prefiro morrer e renascer de novo, reinventar-me porque o que eu ouço já ouvo Mantenho os pés assentes no chão, apesar de estar ao metro e treinta e seis no céu Sou um plato de bom ou lugar